Opa, olha o tanto de siriema aqui, esses aqui são mocinhos, olha, ali ó, casal passando ali, que ela se recomenda o milheto, a outra grandona aqui ó, cheguei bem pertinho dela, olha o tanto que é bonita essa siriema, esses aqui são grandes, nova, ela pega o voo, quer ver? Ela se recomenda a lagarra do milheto, olha o milheto aí, olha, correu lá, planta azul, tá, ajeita, pessoal, é, bom dia, é, quero agradecer todo mundo por assistir meus vídeos, viu, todo mundo tá curtindo, e eu quero que vocês escrevam, porque escrevendo vocês ficam vendo o próximo vídeo, a próxima notificação, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o tanto que é bonito esse projeto, ó, Projeto, ó, Esses projetos tão de, ó, De milho, de milheto, ali, pessoal, Aquele ali já é os milho de pipoca, Aqui, ó, esse aqui é o milheto, Esse daqui é os milho de pipoca, Olha o projeto aqui que é bonito, Pessoal, é, eu quero dizer pra vocês, Que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, É, um rapatinho me fala, E eu pensava que a onça passou bem aqui essa noite, Olha os rastos dela, É porque ela fica aí dentro, acho que atrás das presas dela, O rastos delas aí, ó, Aqui, pessoal, ó, Esse projeto só de milho de pipoca, ó, Milho, milho de pipoca, ó, milho pra um lado, Milho pro outro, Eu vou, ó, caminhar mais ali pra mostrar pra vocês, As siriemas ficam aqui dentro, Porque elas gostam de comer, Com essas coisas, Ó, pessoal, aqui tá tudo quebrado os porcão, ó, Os porcão passaram por aqui essa noite, Aqui tem as árvores, Porque em todo projeto tem que ter essas matas, né, Que é pros bichos, Ficar, Aquelas, Tem muito aquelas, aquelas pombas do mato, Ó, pessoal, milho e jeita, Aqui tudo é milho de pipoca, ó, Tanto que é bonito, É bonito demais, Linda, ó, No meu Piauí seco, né, Nessa época não tem, Não tem mais plantia, Aqui é plantando direto, ó, Projeto todo de milho de pipoca, Ali eu vi um pé bindo agora, Mas não deu, A anta passou aqui ainda agora, ó, Olha o pézão dela aí, É porque a anta, Ela fica comendo aqui direto, Ela é bastando, Ela gosta de comer junto com os outros, Com os bichos, Ó o tanque, Esse projeto é bonito, É se alimentar pra esse lado aqui, ó, Pessoal, Eu quero que vocês, Além de vocês, Curtir meus vídeos, Eu quero que vocês, Eu quero que vocês, Dá o lacre, Quero que vocês dão o lacre, Que vocês me curtem, Viu? Mas vocês não só curtem não, Tem que escrever, Pra vocês ficarem recebendo as notificações, Dos vídeos que eu estou postando, Eu, A cirêmica lá, Ela está lá, Olha, Olha o tamanho lá dentro do mato, Tem cinco ali, A zoada ali é do carro, Olha lá, Olha lá, Só que ela é só não assim, Olha lá, Só que ele mesmo lá dentro do mato, Pessoal, Eu vou encerrar esse vídeo, Eu quero que vocês, Além de vocês curtirem, E vocês escrevam, Viu? Pra vocês verem as notificações, As coisas que eu estou postando, Viu? Muito obrigada, Ó, Virada ali pra cirêmica,